Grau 7 Instrução Mágica do Espírito Equilíbrio dos elementos O estudante deve, agora, se impulsionar a trabalhar duro até nos pequenos detalhes de seus espelhos da alma branco e negro através de influência mágica direta. Aprenda a entrar em seu corpo mental e observe todas as ações do corpo mental, astral e físico. Isso pode ser feito ainda mais efetivamente ao se entrar numa caixa pessoal e trabalhar em si mesmo da raiz. Aprenda a sentir o movimento e o trabalho dos elementos em todos os níveis do ser. Você será capaz de sentir, com o tempo, quaisquer distúrbios elementais no espírito e na alma, e consertá-los de acordo. Bardom dá um método único de se trabalhar com os elementos para a harmonia neste nível de prática. Esses exercícios, combinados com prática diária das acumulações regionais dos elementos e o trabalho numa caixa, permitirão a manutenção do equilíbrio dos elementos. Não, existe um limite de tempo para este exercício. Os princípios essenciais, dos quais Bardom trata, deveriam ser aplicados no resto de sua trajetória mágica. O mago, tem de ser capaz de sentir qualquer distúrbio em sua alma ou em seu espírito e agir sobre ele de forma imediata e precisa. Grau 7 Instrução mágica da alma Clarividência, clareaudiência, sensitividade Agora chegamos no grau favorito de quase todos. De fato, muitas pessoas, fracassaram em IA por causa de sua impaciência para chegar a este grau, muito frequentemente, pulando graus inteiros para praticar e desenvolver essas habilidades. Elas são as habilidades mágicas mais procuradas, e eu me esforçarei em passar muito tempo expandindo o que Bardom diz sobre o desenvolvimento delas. De todos os exercícios que Bardom dá em IA, a explicação deste exercício no grau sétimo é, talvez, a mais sem conteúdo. Muitas pessoas ficam perdidas porque elas não sabem como progredir adequadamente. Muitos pegam IA, passam direto para esses exercícios e o praticam por algumas semanas, descartando-os e taxando-os de lixo e de falsidade devido à falta de resultados. É claro que eles fazem isso. Como alguém consegue correr antes de andar? Eu posso atestar, como outros podem, que esses exercícios desenvolvem, sim, os sentidos astrais, e a um grau impressionante até. Comecemos com a examinação do exercício de clarividência. Por agora, o estudante já deve ter começado a desenvolver alguma habilidade clarividente através do equilíbrio mágico e o trabalho com os sentidos mentais no grau sexto. Eu presumirei, neste comentário, que isso ainda não ocorreu com o estudante, embora tenha havido trabalho diligente, e a pessoa ainda não tenha nenhum pouco de clarividência ao começar o grau sétimo. Agora, alguns dos sinais de progresso que eu descreverei não serão vistos por todos, eles são generalizações. Cada pessoa vai progredir um pouco diferentemente, mas pelo menos alguns dos estágios dessa técnica devem ser sentidos por todas as pessoas. Eu tentarei detalhar o máximo possível para prover clarificações sobre a prática e o sucesso dessa técnica, que Bardot não escreveu em IA. Em primeiro lugar, os benefícios ao se empregar a essência fluídica da loção mágica para os olhos, nessa técnica, são tão ótimos que eu considero absolutamente sem sentido se praticar sem ela, a não ser que, devido a alguma situação, o estudante não possa empregá-la e tem de usar a técnica em si. Eu diria, que a essência pelo menos dobra ou triplica o progresso com essa técnica. Depois, até de poucas sessões, com a essência, o estudante não vai querer praticar sem ela. Assim sendo, eu darei minhas dicas e comentários nesse exercício como se o estudante estivesse usando a essência. Antes de encharcar as bolinhas de algodão nessa essência, eu gosto de segurá-la de modo quase irreverente, como se a loção fosse uma espécie de clarividência líquida, que, sozinha, pode me dar a visão espiritual. Empregne-a intensamente com esse desejo, como se, no segundo em que ela toque em suas pálpebras, você terá instantaneamente a clarividência. Molhe as bolas de algodão, eu recomendo bolas grandes, na loção de modo que, pelo menos, no lado do algodão seja encharcado. Tire uma longa faixa de tecido e deite as bolas de algodão com o lado molhado para cima. É bom cultivar o hábito de fazer uns carregamentos extras do elemento fogo nas bolas de algodão. Eleve-os com a bandana e amarre-o ao redor da cabeça, de modo que o algodão seja pressionado gentilmente contra as pálpebras. Respire quatro ou cinco vezes profundamente, mantendo a concentração intensa na parte de trás das pálpebras, enquanto extrai o elemento fogo do algodão para o olho. Isso ajuda a estimular a visão etérica. Com prática suficiente, o estudante começará a ver algumas das energias etéricas coloridas no ar, como muitos átomos, se movendo randômica e rapidamente. Depois dessas respirações iniciais, transfira a concentração para o corpo e faça as acumulações da luz astral no corpo, impregnada com o desejo da clarividência. Após, pelo menos, vinte acumulações ou respirações, inale e traga a luz do corpo para os olhos, e exale pressionando a luz intensamente nos olhos físicos para comprimir a qualidade da luz nos próprios olhos físicos. Agora, respire de forma neutra pelo resto do exercício. Medite, intensamente, na luz dos olhos. Se a concentração for forte o suficiente, uma sensação distinta ocorrerá, como se as pálpebras estivessem se abrindo fisicamente, embora estejam fechadas. Quando isso começa a ocorrer, você está dando o primeiro passo para o sucesso. Essa sensação é a abertura dos olhos astrais. Em conjunto com essa sensação, o estudante notará que a escuridão das pálpebras vai começar, de repente, tomar certa profundidade, como se os olhos estivessem abertos, mas numa sala completamente escura. Isso é muito bom! Uma vez que você sentir os olhos astrais se abrindo, foque a atenção nessa profundidade da escuridão e tente penetrá-la. Veja-a se tornando mais iluminada. A primeira coisa que você notará é o aparecimento de contornos vagos na visão periférica com os olhos fechados. Você verá contornos de seu corpo físico e os contornos das paredes ao seu redor. Serão contornos muito escuros no início. Você notará também, nesse estágio, que todos os pensamentos que você puder ter pareceram quase reais, tornando-se mais cristalizados do que o normal. Eles podem até aparecer fisicamente na escuridão. Isso deve ser evitado. Levará mais ou menos dois meses para chegar a esse ponto, talvez mais ou menos dependendo da inclinação natural. Com prática suficiente, a próxima coisa a ocorrer é, geralmente, a percepção de objetos, pessoas e ambientes como se fossem reais. Eles aparecerão, com os olhos fechados. Lute contra eles, a não ser que você teve vontade de vê-los desse modo. O estudante será tentado a entrar num estado passivo de mente e deixar as imagens aparecerem em seus olhos. Isso deveria ser evitado por agora. Nós queremos treinar a clarividência e não perder tempo. A prática desse exercício deveria ser continuada até que o estudante possa segurar sua mão na frente de seus olhos fechados, numa sala escura, e claramente ver seu contorno. O contorno aparecerá usualmente como uma massa etérica numa forma embaçada de mão e dedos. Ele deixará sutis rastros atrás da mão quando ela se move. Como ajuda, você pode acumular alguma energia vital na mão de forma a percebê-la mais fácil. Quando você puder claramente ver a massa etérica da mão, você terá alcançado o próximo estágio dessa técnica. Quando isso for alcançado, o estudante deveria começar a colocar mais ênfase na quantidade de tempo que ele gasta com o algodão e a bandana sem os olhos abertos. Continue a praticar como antes, com os olhos fechados sob a bandana e o algodão encharcado, tentando aumentar sua habilidade de ver através da bandana com os olhos fechados. Depois de 10 minutos, remova a bandana e, ao invés de dissipar a luz e o elemento fogo dos olhos como usual, Retenha-os nos olhos enquanto estiverem abertos. Tenha a afirmação intensa de que tudo o que você vê não é material, mas na verdade a reprodução astral dos objetos físicos e do ambiente. Isso será muito difícil no início, mas uma vez alcançado, permitirá os olhos astrais a trabalharem num ambiente mais complexo. Você sentirá a vibração dos olhos aumentar levemente, como se seus olhos estivessem num lugar diferente do resto do seu corpo. Essa é uma sensação peculiar e deveria ser mantida por alguns minutos, com o tempo segurando-a por pelo menos 5 minutos e estendendo-a gradualmente. De forma mais solta, foque os olhos num ponto na sua frente e fique consciente do ambiente. Você começará a ver fagulhas astrais. No início elas estarão somente na visão periférica, mas depois de algumas semanas, você será capaz de focar nelas verdadeiramente com os olhos sem desaparecerem. Elas são muito bonitas, como uma pequena chama com a cor do arco-íris que é muito brilhante. Essas fagulhas só duram um centésimo de segundo. Normalmente, depois de alguns minutos, assim os olhos começam a estremecer, o que é um bom sinal para expelir a energia e parar o exercício. Tenha certeza de ter expelido à luz o elemento fogo dos olhos. É bom fechar os olhos e exalar a energia, e então abrir os olhos com a firme convicção de que os olhos astrais estão fechados e tudo o que você vê é o reino físico, com os olhos físicos. O estudante notará que sua visão durante o dia ficará afetada levemente. Isso não é clarividência descontrolada, mas sim um aumento natural da sensitividade dos olhos físicos, devido à exposição frequente da luz astral condensada. Não piorará mais do que formas ocasionais se movendo na visão periférica e uma fagulha astral de vez em quando. Algumas vezes, isso é resultado da liberação incompleta de energia dos olhos. Também, não faça esse exercício antes de ir dormir. Você começará a ver o quarto através das pálpebras enquanto tenta dormir. Embora isso possa soar divertido, se torna terrível depois de algumas noites insones. Dê aos olhos pelo menos uma hora para descansar antes de ir dormir. O exercício tem de ser aprofundado, usando-se as técnicas anteriores, até que, depois de remover a bandana, o estudante consiga ver o ambiente físico se transformar no ambiente astral. No início, isso será uma ação de certo modo violenta, envolvendo os objetos no quarto aparentemente se esticando, se comprimindo, girando, tornando-se transparentes, junto com o que parece ser ondas de calor. Com o tempo, a transição será imediata e fácil. Apenas nesse momento o estudante pode se considerar clarividente. Eu evito descrever a aparência do reino astral. Você verá por si mesmo. Espere passar bons seis meses de prática duas vezes por dia neste exercício. Praticar uma vez por dia vai levar nove meses ou mais facilmente. Seu equilíbrio elemental afetará a duração do tempo. Se o elemento fogo não estiver em harmonia com o resto, você pode levar um tempo muito longo para desenvolver a clarividência. Portanto, tenha certeza de trabalhar duro na instrução mágica do espírito deste grau. 1. Exercício divertido para testar o progresso Se pegar uma chama de vela numa sala escura, enquanto os olhos ainda estiverem carregados magicamente. Se os olhos astrais se desenvolveram o suficiente, você verá uma chama muito pequena, mas muito brilhante, de um branco meio amarelado ao redor da chama. Se existirem duas chamas, essa chama pequena se moverá em um padrão de oito figuras girando ao redor das duas chamas, e assim em diante e, dependendo do número de chamas, se moverá de chama a chama formando, pelo menos, um círculo ao seu redor antes de se mover. Essa é uma das formas de uma salamandra, um elemental do fogo, ao manter uma chama. Os exercícios de clareaudiência e de clarividência dados por Bardom são dados essencialmente por Patanjali em seus Yoga Sutras. Com a clareaudiência, o método é quase o mesmo, mas Bardom entra em maior detalhe do que Patanjali. Muitas pessoas só quererão praticar o exercício da clarividência e desprezar as técnicas de clareaudiência e de sensitividade. Por quê? Que bem, faz poder ver um espírito se você não consegue ouvi-lo. A clareaudiência é tão importante quanto a clarividência e deve ser desenvolvida apropriadamente. É imperativo que o estudante use a essência nesse exercício. Esse é um condensador fluídico geral, que é enchido com o elemento ar antes de ser aplicado nos ouvidos. Nesse exercício, eu pego uma larga porção de algodão e a corto na metade, e então a mergulhe em mais ou menos um terço das duas metades. Você não quererá encharcá-la muito, ou então o fluido vai entrar no canal auditivo durante o exercício e possivelmente causará uma infecção, especialmente se o condensador fluídico estiver envelhecendo. Mesmo assim, é chato ter líquido escorrendo no ouvido. Se você mergulhar um terço de cada parte, então, ao apertar as bolas de algodão juntas, o condensador se espalhará pelo resto do algodão e fará uma boa e úmida bola ao invés de uma encharcada e molhada. Ao cortar a bola grande de algodão na metade, você terá duas metades que se encaixarão bem e apertadas nas aberturas da orelha. Eu entrarei um pouco de detalhe na prática da clareaudiência, dando algumas dicas e indicações, como eu fiz com o exercício de clarividência. Quando você tiver posto o algodão nas aberturas da orelha, respire algumas vezes para acumular o elemento ar na abertura externa do ouvido, mais ou menos onde o algodão está. Isso estimulará os ouvidos magicamente para a acumulação da caixa, e treinará também os ouvidos para clare a audiência física, ouvir coisas à distância como se estivesse ao lado delas. Com a acumulação da caixa, é seguro acumulá-la na cabeça, porque a opera num nível sem tempo nem espaço e, desse modo, não impacta o cérebro de um modo negativo a não ser que ele seja condensado a níveis mais baixos. Ainda assim, o estudante conseguirá os mesmos resultados se ele acumular a caixa só no interior da orelha. Sinta os tambores dos ouvidos sendo tomados pela caixa. Com a prática, isso causará uma certa sensação em que se sente como se seus ouvidos estivessem ouvindo através de um tubo num reino mais alto. Se você fizer o exercício da clare a audiência todo com os olhos abertos, então essa sensação virá mais rapidamente. Sinta que seus ouvidos estão num nível completamente diferente do resto de seu corpo. Esteja convencido totalmente que tudo o que você ouve vem do reino astral. Diga a si mesmo que apenas os ouvidos astrais estão ativos, enquanto os ouvidos materiais se tornaram inativos. Mantenha esse estado por, pelo menos 10 minutos, embora 20 minutos são preferidos, e então expulse o elemento ar e o a caixa dos ouvidos, enquanto tira as bolas de algodão. Durante o exercício, uma das primeiras coisas experimentadas, geralmente, é a de que você pode se concentrar nos sons mais facilmente, bem como a de que os sons dos pensamentos se tornam muito concretos. Depois disso, você começará a notar que cada som tem uma qualidade parecida com a de um eco. Praticando mais e mais, você começará a ouvir os pensamentos das pessoas como uma voz mental dentro de você, durante o exercício. Isso vai continuar ao se ouvir os pensamentos das pessoas, e ao ouvir sons astrais aleatórios. Isso tudo ocorre de acordo com a sua vontade, durante o próprio exercício. Finalmente, você começará a ouvir coisas como se fossem ouvidas pelos ouvidos físicos. Quando isso puder ser provocado, à vontade e a qualquer tempo, o estudante teve sucesso no desenvolvimento de clareaudiência funcional. A clareaudiência e a clarividência são fundamentais para a evocação mágica, bem como para observar seu próprio progresso. A sensitividade é a próxima. Este é um exercício relaxante, portanto, fique atento para não dormir. O centro de sensitividade é importante aqui. O centro mais prático é o do elemento terra, que é um sentimento astral através das mãos. Isso ajudará a desenvolver a psicometria, a habilidade de conhecer um objeto pelo toque, astralmente. Embora este possa ser o centro mais prático, qualquer centro de sensitividade vai funcionar muito bem. De fato, os outros três são mais fáceis, de um ponto de vista meditativo, e podem ser de mais ajuda para o estudante. Agora, Bardom diz ao leitor que ele empregue o centro cujo elemento é dominante, por exemplo, Se o elemento fogo for dominante em você, use a região da testa. Apesar de isso ser de alguma ajuda, não é absolutamente necessário. O estudante pode desenvolver todos os quatro centros ou nenhum deles se ele desejar, embora aquele no qual o equilíbrio dos elementos se apoia funciona mais facilmente. O que, exatamente, é a sensitividade? É uma faculdade astral menos famosa do que as outras duas. A sensitividade é importante ao mago, porque ele será capaz de, verdadeiramente, sentir não só a presença de outros espíritos, mas também sua composição, desejos, pensamentos e especialidade. A sensitividade pode ser desenvolvida a tal grau que o mago pode sentir até os sutis movimentos dos pensamentos na mente. de uma pessoa. Ele consegue sentir distúrbios astrais de distâncias, e pode até sentir o movimento dos espíritos nas várias esferas sem esforço algum. O propósito principal de desenvolvê-la aqui é que, na invocação, o estudante pode compreender a natureza astral de um ser e sua energia, bem como o ambiente astral do espaço de trabalho. Siga as instruções de Bardom para este exercício. Não existem muitos graus variantes desta prática. Ela vai se manifestar como uma habilidade crescente de sentir coisas ao seu redor, até eventualmente você se tornar capaz de sentir coisas que estão a centenas de quilômetros de onde você se encontra. Grau 7 Instrução mágica do corpo Criação de elementares Não há muito que possa ser comentado nesta parte. Em minha opinião, este é outro exercício que não é magicamente necessário para a evolução espiritual do mago, embora possa ser aprendida se o mago desejar empregá-la. E, um meio muito efetivo de se causar mudanças no mundo astral e físico, com pouco esforço da parte do mago, mas os perigos possíveis inerentes à criação de um elementar quase são maiores do que suas vantagens. Alguns magos se especializam nesta arte, mas os mesmos ou maiores efeitos podem ser alcançados com igual ou pouco esforço com a cabala prática, de modo muito mais seguro. A maioria dos magos, simplesmente, não é madura o suficiente para criar um elementar e depois dissolvê-lo na data marcada. A atração pela amizade é grande demais, as emoções entram em jogo. Também, os elementares têm um instinto básico de autopreservação, e agirão de acordo se forem poderosos e autoconscientes o suficiente. Obviamente, isso pode causar alguns problemas. Digamos que o mago crie um elementar que se especialize na defesa, que é um propósito comum de elementares, devido a seu poder astral e até físico. Se o mago cair em suas práticas enquanto o elementar se ergue, ou se o mago proteger o elementar e não destruí-lo no tempo predestinado, então há uma grande chance de ele ficar tentando matar um ser que é melhor em se defender do que o mago é para atacar. Os problemas que se seguiriam poderiam ser muito preocupantes à saúde do mago. Portanto, se você perseguir essa técnica, exercite a maturidade em suas decisões. Você será karmicamente responsável por suas ações.